Vinha eu, Sociedade Engraçada, não é? Sociedade Engraçada. Sociedade Engraçada. Nossa, engraçada demais. Vinha eu pra cá hoje, pegando carona com o Graziele. Só uma bandendo. Já assistiu Sociedade dos Poetas Mortos, não? Eu? É. Um filme que marcou muito. Sensacional, né? Toda a geração. Sensacional, né? Sensacional. O Bobby Williams. É, se não que você falou aí, Sociedade, eu falei, acho que eu já assisti umas 5, 6 vezes já. Mas pode falar, mas então, você aí pegou o vídeo. Ela me repassou, tal, peguei, virei e falei assim, viu, eu ir pra cá, eu de carona e tal. Inclusive, vinha até com a mão no joelho dela, se mal lhe pergunte. Aí, um pouquinho mais pra cima até. Aí, vinha, um tal, passando. Aí, paramos ali na Praça Liberdade, na Rua da Bahia. Aí, ela olhou e falou assim, engraçado, né? Esse circuito cultural aqui de museu e tudo. Eu acho que é o maior complexo de museu da América Latina, eu acho. Ali na Praça Liberdade. Isso. Aí, tá. Ah, beleza, passou. Aí, falou assim, engraçado, a gente, eu aqui não visitei ainda. Eu também não visitei todos, de uma vez, assim, aquele circuito ali. Aí, ela falou uma coisa que tem muita razão, assim. Enquanto a gente vai pra fora, os bobãos, a primeira coisa, você vai lá na cidade, no museu da cidade, vamos lá no museu, não sei o que, da exposição, da sua cidade, você não conhece nenhum. É? Não é assim? Olha, bem citado, hein? Aí, beleza, aí passou. Bem que ela seguiu pra frente, passamos assim, eu vi já uma, aí, isso é o pobre, né? Vai pro museu lá fora, mas aqui não vai em lugar nenhum. Aí, eu passei, já vi uma família saindo do clube, um cara com tenso, uma mochila, as costas, um cabelo feitado. Tipo, acabou de tomar uma sauna, ele, a mulher dele, o filho, assim, falei assim, tem dinheiro? Tem dinheiro, vai. Olhei no relógio, com a tola da tarde, falei, uai, tem de sair do clube, jogando tênis na hora de tarde? Que isso? O cara dele tá com dinheiro do bolso, mulher tranquila, menininho, falei, não, tá resolvida a vida. Tá. Beleza, passou. Vimos pra cá. Aí, depois, o que aconteceu? Nossa, tá velho. Nossa, a memória de... O Zéu, falando do museu. O velho bobão, esqueci. Memória de peixe. E o peixinho é. Ah, esse é o estado. Memória de peixe. Ah, tá bem. Mas e aí, velho, você tava contando uma história. Ah, eu cheguei aqui. Tá, Caju, você tá de sacada. Sério? Mas você também tem muita coisa na história. Pera aí, velho. Eu não lembro. Conta lá do início. Quando você...